28 minutos, quarta-feira também é dia de entrevistada ao vivo. A Aline, que falou antes conosco na reportagem, agora nos fala pessoalmente ao vivo. Muito obrigada por ter aceitado. A Aline, que é a Secretária de Saúde aqui de Francisco Beltrão. Muito boa tarde, Aline. Boa tarde, boa tarde a todos. Aline, primeiro eu queria que você falasse um pouco a respeito do mutirão de cirurgias que foram realizadas, cirurgias de catarata no Hospital Regional do Sudoeste, já a segunda edição. A gente sabe que é de grande valia e muitas pessoas acabaram, então, sendo beneficiadas com essas cirurgias. Explica um pouco para a gente, fazendo uma avaliação, porque aconteceu no final de semana, né? Eu acho que o mutirão foi uma coisa, assim, muito gratificante para nós, ver a aderência, a adesão da população em relação a participar. O nosso índice de evasão foi apenas de 7%. Foram 808 pacientes agendados, os dois mutirões, sendo que foram 568 no total feitos os procedimentos cirúrgicos. Eles já saíam de lá com os exames, faziam a sua avaliação, o médico já encaminhava para a cirurgia, ou de lá, e mesmo ele dava o retorno do paciente, e podia ou não fazer outro procedimento daí. Uma pergunta que não quer calar é se novos mutirões serão realizados ao longo do ano, já tem algo previsto, já há essa possibilidade em outras áreas? Sim, nós fizemos uma avaliação da secretaria, de uma forma geral, nós temos 4.600 e poucas cirurgias, de uma forma geral, entre cirurgia geral, ortopedia, pediatria, urológica, ginecológica. Então, assim, a gente tem bastante demanda. Já estamos organizando isso, o prefeito Kleber nos autorizou a fazer o levantamento do custo. Então, quando estiver tudo organizado, tudo certinho, já em convênio com o hospital, a gente vai divulgar, o prefeito vai fazer a divulgação em grande massa, e vamos liberar para tentar limpar essa fila. Como que estão os atendimentos nas unidades de saúde? Existem profissionais suficientes? Como que está essa questão? Então, assim, na verdade, a gente tentou reformular, por exemplo, o centro de saúde da Canco. A gente aumentou o número de consultas, abriu em horário estendido, às 7h30 da manhã, às 7h30 da noite, para otimizar o atendimento. Então, a gente colocou mais médicos atendendo. Alguns são por agendamento, outros têm que ficar na fila ainda, mas a gente já está organizando isso de uma forma geral do município. Também, as mães que teriam acesso, dificuldade de acesso a fazer vacinas, curativo, no horário do almoço, final de tarde, quando saem da escola, de creche, agora está aberto à população. Nos postos de saúde, a gente tinha uma dificuldade com o médico. A gente pegou a gestão com dois postos, um a gente já contratou, e o outro também em fase de contratação, que ele está vindo embora, porque ele não morava no estado do Paraná. Então, a gente está organizando isso, mas não tem nenhum posto de saúde sem atendimento médico, todos estão indo. De uma forma geral, eu vejo que a população tem acesso à saúde, a gente está tentando melhorar algumas coisas que ficaram pendentes, mas passos lentos. Outra questão também, que nos abordavam bastante, em relação à falta de medicamentos, muitas pessoas vinham até a farmácia municipal, não conseguiam, tinham que voltar, pessoas com mais idade. Qual é a situação atual em relação à farmácia? A gente já fez duas compras de medicamentos. Então, a segunda já está vindo. Todos os medicamentos que eram de necessidade, realmente, da população, a gente já comprou. A primeira compra já foi toda, a segunda compra já está sendo entregue. A população, eu acho que vai ficar mais bem atendida hoje com a nossa nova reformulação da assistência farmacêutica. A gente está fazendo cinco unidades distribuídas no município, uma no centro de saúde da Cango, vai para a manhã de ser a central, uma vai ficar no Padre Urico, que já tem, só que vamos colocar uns farmacêuticos lá. Uma vai ficar lá no Pinheirinho, onde era, a gente está fazendo a reforma, vai começar a reforma por lá, para melhor atender a população. Também vai ficar o farmacêutico. Uma vai ficar no São Miguel, com o farmacêutico também, uma na Alvorada e um ali no Industrial, onde era o antigo postinho. E existem profissionais suficientes, esses farmacêuticos, para ficarem cada uma delas? Tem, porque a gente chamou mais dois no concurso, mais dois farmacêuticos, e eles podem ficar oito horas, se necessário for. Então, a gente vai estar organizando para que ele possa dar assistência farmacêutica adequada à população. A população questionou muito quando foi fechado, 24 horas, lá na Cidade Norte. E agora, como você falou, vocês estão em reforma. Qual que é a ideia, de fato, para que isso aconteça lá? A planta, na verdade, que a nossa arquiteta fez, foi aprovada. Já estamos passando por um processo de licitação para uma empresa que vem e faça essa reforma. Porque lá, realmente, eu trabalhei lá há muitos anos. Sei que, quando chove, volta cheiro de esgoto, alaga, chove dentro, mais dentro do que fora. Então, assim, estava bem precária a situação realmente lá. Então, o que acontece? A gente teve que reformar tudo. Trocar as aberturas, forro, chão, tudo tem que ser reformado. A gente espera que, até metade do ano, a gente possa estar lá dentro, já atendendo a população. Qual que é a ideia central? Montar um centro de saúde voltado para o atendimento à criança. Não que o adulto não vá ser atendido. Mas a ideia é montar um local que a mãezinha pensa, onde é que eu vou? É no posto? É no 24 horas? Isso, isso aí. Vai ter brinquedoteca, pediatra atendendo, um parquinho para a criança. Um local adequado, realmente, para o atendimento da criança, que ela chegue lá e seja acolhida. Então, vai ter sempre dois médicos atendendo, equipe de enfermagem, vai atender de segunda às finais de semana. O horário ainda não foi definido, porque a gente está em processo de análise. Mas vai ter também lá um centro odontológico para urgência e emergência. Vai ter duas cadeiras, odontólogo atendendo. Vai ter uma sala de pequenas cirurgias. Hoje, a doutora Eliana faz os procedimentos. Vai ser centralizado lá também. Então, assim, o prefeito nos está dando grande apoio na parte da saúde. Então, eu acho que, assim, a gente tem muito a agradecer a ele, porque os nossos projetos estão devagarinho colocando em prática. Claro que é apenas só dois meses, né? Mas temos bastante coisa para colocar aí, que eu acho que vai ser de grande e valia a população. E o apelo que a gente faz também, em nome de toda a população, é que o atendimento, realmente, esse contato com as pessoas seja de uma maneira diferenciada. A gente sabe, quando a pessoa procura por uma unidade de saúde, é porque ela tem um problema, ela já está em dificuldade. E, antigamente, a gente ouvia muita reclamação em relação ao atendimento, a grosserias. Então, a gente pede, realmente, que seja um atendimento diferenciado. A gente está tentando mostrar para o nosso funcionário, como eu era funcionária de carreira, eu acho que é... A experiência é grande, né? Isso, é mostrar que ele é importante, que ele é a porta de entrada, que ele é o espelho da Secretaria de Saúde. E, onde que a população vai procurar primeiro, no posto, na unidade, na odontologia, seja onde for. Mas, a primeira pessoa que acolher, tem que acolher com qualidade, com humanização. A gente está mostrando que o funcionário é muito importante para nós. Sem eles, nós não fazemos nada. Eu digo assim, eu não sou secretária de saúde, se eu não tiver uma equipe que me ajude, que me acolha, e que vista a camisa comigo para trabalhar em prol da população. Quem ganha, somos nós, somos a população, né? E essa questão do centro de odontologia também é de extrema importância. A gente sabe que muitas pessoas acabam nem frequentando dentista, só quando realmente sentem dor. E a prevenção é primordial, né? É isso aí. Por isso que nós trocamos, né? Fizemos essa mudança já do céu, porque ficava no centro da cidade, difícil local de estacionamento, difícil acesso, tinha uma escada para subir. Então, assim, era complicado o acesso à população realmente a essa unidade de saúde. Como o projeto que foi feito antigamente era para ser no centro de saúde da Cango, a gente transferiu para lá. Tinha sala vazia, estava tudo pronto para esse atendimento. Agora a gente está já organizando a parte de dentro, vamos reformular, vamos mobiliar, vamos colocar onde que é a parte de atendimento à criança, vamos fazer toda uma decoração voltada para a criança. Para a gente estar mais acolhedora. Isso aí, para que a criança se senta vendo e ela se fala para o local que ela vai ser atendida. Aline, eu agradeço e desejo boa sorte. São apenas dois meses, como você falou. É claro que tem muito trabalho por aí, nós estamos sempre à disposição. Inclusive, a gente está com esse projeto novo aqui, junto à TV Beltrão, para que a gente possa trazer a cada mês, ou seja, quando for preciso, de fato, para que a gente possa expor à população também, não só os problemas, mas também as soluções que são feitas. Muito obrigada. E a sua mensagem para o pessoal que está em casa. Obrigada, obrigada a vocês, obrigada à população que está nos acolhendo. Quero deixar bem claro aqui que a Secretaria está de portas abertas para quem quiser ir lá nos dar sugestões, críticas, avaliação, e a gente quer acolher todo mundo, porque quem vai ser ganhada é a população. Obrigada. Muito obrigada e uma boa tarde a você. Aline Jesus conosco nesta quarta-feira. Eu fico por aqui, mas na sequência vem o Diário da Informação com Deliviana. Uma boa tarde a você.